Em que mundo nós estamos vivendo e qual é a tendência desse mundo, irmãos? No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então Paulo fala a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com o Senhor. Daí, no versículo 2 de 2 Tessalonicenses, diz assim, Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, seja por espírito, seja por palavra, seja por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Porque naquela época, muitas notícias e muitas coisas estavam perturbando os irmãos. Havia muita gente falando sobre a volta do Senhor, mas de maneira não correta. Daí, Paulo diz que eles não deviam ser influenciados em sua mente por esse tipo de falar. Por isso, é tão importante nós sempre conferirmos as coisas com a palavra de Deus, com a Bíblia. Esse fundamento é muito importante porque vivemos numa época em que todo mundo fala o que quiser e põe na internet. Aí as pessoas, quando alguém diz algo, questionam, isso é verdade? E ficam abaladas no que nós pensamos. Por isso, fazemos questão de sempre nos voltar à Bíblia para ver se as coisas de fato são assim. Aí, ele disse assim no versículo 3 Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O apóstolo Paulo diz que o Senhor vai voltar. Para o Senhor voltar, algumas coisas têm que acontecer primeiramente. Aqui fala que primeiro vem a apostasia, o desvio. Então, podemos saber de maneira muito clara que Satanás vai tentar nos desviar do ensinamento dos apóstolos, do que está registrado na Bíblia. A Bíblia já nos adverte. Nós temos que estar atentos para que não sejamos enganados. Então, é necessário que haja a apostasia, que é o desvio. Preste atenção, apostasia é desvio. No início, você desvia pouquinha coisa, depois vai se afastando cada vez mais. É assim que o inimigo atua. O que a Bíblia fala depois, e também é necessário que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se refere ao anticristo. Claro, isso está falando da questão da vinda do Senhor de maneira visível. Aí precisa ser revelado o homem da iniquidade. Mas a verdade é que sabemos que, quando Jesus Cristo se manifestar, nós já estaremos com ele. Por que a vinda visível do Senhor, que todo olho o verá, será somente no final da grande tribulação? O arrebatamento das primícias dos considerados primogênitos, dos vencedores, será antes da grande tribulação. Mas, o que esse desvio e essa iniquidade vão fazer, você sabe, nós já podemos ver no mundo. O versículo 4 expõe que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Isso é algo que já percebemos hoje, não é? Antigamente havia respeito por Deus. Hoje se zomba de Deus, né, na internet e em tantas coisas. Tem tantas pessoas que zombam de Deus, falam mal de Deus, falam mal da Bíblia. Hoje, as pessoas se opõem a Deus de maneira bem aberta, desafiam Deus e são aplaudidas. E hoje, de modo geral, na mídia, quem? Se dá bem a quem está desse lado, do lado dos que falam mal de Deus. Quem diz, eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus, o mundo odeia, persegue e despreza. Essa é a tendência do mundo, e as coisas vão piorar cada vez mais. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse versículo, na sua essência, nos mostra o quê? O que a iniquidade faz com o homem? A iniquidade significa o quê? Tirar os limites, tirou as fronteiras. O homem já pode fazer o que quiser. Isso é iniquidade. Já falamos disso no passado. O que é transgressão? Transgressão é quando tem uma linha, você ultrapassa essa linha. Isso é transgressão. O que a iniquidade faz? Iniquidade é quando você tira essa linha. Se você tira a linha, você pode passar dos limites e não sente mais nada, porque você perdeu a referência. Então, o inimigo hoje faz uma coisa e tira a nossa referência. Não somente tirar a nossa referência. Aqui, ele diz que o homem da iniquidade vai fazer. E também o que a iniquidade faz conosco. O que o homem da iniquidade vai fazer? Assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que a iniquidade vai fazer? Fazer-nos pensar que nós somos Deus, que podemos determinar o que quisermos. Eu é quem decido tudo. Eu decido como eu sou. Quem eu quero ser, eles dizem. Eu posso ser o que eu quiser. O que eles estão ensinando? Você nunca deve falar para uma criança o que ela quer ser. Ela quem deve decidir. Não existe mais certo ou errado. Não é isso que está sendo ensinado hoje? Então, é como se fosse Deus. Eu que determino o que eu sou. Você está vendo como essa iniquidade opera? O versículo 5 não vos recordais, e que ainda convosco costumava dizer-vos essas coisas. Nós sabemos que hoje, nessa era nossa, que se chama de pós-modernismo, o que acontece? As minorias estão impondo suas posições como se fosse a coisa correta. As minorias querem impor algo para a maioria, quando, se a minoria estivesse correta nessas coisas, muitas vezes são absurdas, que fogem de toda a condição normal do ser humano. É tida como a coisa mais normal, mas espontânea. Agora, o que nós precisamos entender? Versículo 6. Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O homem da iniquidade vai se revelar em seu próprio tempo. Ele ainda não se manifestou a algo que o detém. Mas o versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2 nos diz com efeito. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, podemos ver que o homem da iniquidade não se manifestou, mas o mistério da iniquidade já opera. O que quer dizer mistério da iniquidade? É algo que está oculto. Isso nos mostra que a iniquidade hoje está operando de uma maneira oculta e as pessoas não percebem. O mistério só é percebido quando há revelação, mas o inimigo hoje opera ocultamente. Nós, que conhecemos a Bíblia, podemos perceber, mas o mundo, a sociedade, vê? Não vê. Acham que isso aqui é a evolução da cultura e sabedoria humana, enquanto o que está ocorrendo é que o mistério da iniquidade está operando. E quando esse mistério da iniquidade opera, o que produz nas pessoas? Esse sentimento de que não precisa de Deus, torna a pessoa contra Deus, faz com que a pessoa se ache um Deus. Isso quer dizer, eu decido as minhas próprias coisas. Então, as pessoas acham como se fossem Deus. Esse é o resultado do mistério da iniquidade, da operação da iniquidade. Aqui diz, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, tem algo que impede a iniquidade de manifestar-se plenamente. Vamos aplicar isso para as nossas vidas, na vida das pessoas. Então, existe algo que impede que a iniquidade opere nas nossas vidas, na vida das pessoas. E o que é que o detém? O versículo 8 nos revela algo de maneira prática. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Você pode ver o ministério da iniquidade está operando, mas alguma coisa o detém. Agora, quando é afastado o que detém a iniquidade que vai aparecer, vai ser revelado o iníquo, esse homem da iniquidade, o anticristo. Mas, o segredo de opor contra a iniquidade está nessa segunda parte do versículo que diz assim, A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que mata o iníquo? O que é que mata a iniquidade? O que sai da boca do Senhor? Está vendo? É isso que o versículo diz. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. O que é esse sopro da sua boca? Veja em João 6,63 diz, O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, as palavras que o Senhor fala são Espírito. Essa palavra sopro é no grego pneuma, é a mesma palavra para Espírito. A palavra de Deus é um instrumento poderoso na batalha espiritual contra a iniquidade. Como mencionado em João 6,63, as palavras do Senhor são Espírito e vida, destacando a natureza divina e vivificante que permeia a Escritura. A palavra é como uma espada, como diz Efésios 6,17, que nos encoraja a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como parte da armadura espiritual. Essa imagem destaca não apenas a defensividade, mas também o caráter de ataque da palavra na derrota das artimanhas da iniquidade. Quando enfrentamos desafios deste mundo tenebroso, devemos estar cheios da palavra como espada que corta. Recorrer à Bíblia não é apenas um ato simbólico, mas um meio eficaz de resistir à influência corrosiva da iniquidade. Hebreus 4,12 enfatiza que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrando até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e discernindo os pensamentos e intenções do coração. Aquele que se alimentam do que sai da boca de Deus são sóbrios e discernem a intenção do homem da iniquidade. Assim, ao nos apropriarmos da palavra, empunhamos uma arma espiritual que tem o poder de discernir, corrigir e instruir, segundo Timóteo 3,16. É por meio dela que adquirimos discernimento para resistir à apostasia e desvio, permanecendo fundamentados nos ensinamentos cristãos autênticos. Portanto, na busca por vencer a iniquidade, a palavra de Deus não é apenas um guia, mas uma espada afiada que nos capacita a enfrentar os desafios morais e espirituais do nosso tempo. Ao meditar e aplicar esses princípios, fortalecemos nossa posição contra as influências nocivas e nos tornamos instrumentos eficazes na manifestação da verdade e justiça. Agora, o que você está esperando? Corra para a palavra, busque, pense, olhe. Viva a palavra de Deus!